Música Música Tad, varam. Tenai taliau yra ištekėjimas tam toks kaip griovėje, kaip upelėje ištekėjimas. Tai aš maustau varam link jo, kad gerai pradėti. Música 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 M Vamos perguntar que outros campos não conseguimos fazer o baidário, filmamos. É o primeiro tempo que eu fiz o baidário. Eu não sei como o filme está chegando. Mas alguma coisa está parecendo. Qualquer coisa não está escrito o baidário. Isso é o plus. Para agora. Aqui está o prêmio. Aqui está o vidro. a e e é um 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 favorita, Bluebird no 1-7 gr. se eu lembro, no 1-7 gr. Se alguém tem um espinho, você pode comentar para recomendar, qual você tem, 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 comentar no comentário, perguntar no comentário. Vamos lá. Qual a lenta a gente tem, que você tem, que você tem, muito bem, a gente tem, que você 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 tem, que nós vamos para a planta. lenta e O que é isso? Isso é muito interessante, mas ela... Eu já li... Vamos ao passo a passo. A espalha, a espalha. A espalha, a espalha. Não soube nada. A espalha, a espalha. A espalha, a espalha, a espalha. Um gígê, é bom, mas... ... ... ... ... ... ... Beplaukiant kranta, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Há aqui, mas eu não gostaria de viver. Vamos lá para pavilhar. Foi um ano passado. É muito difícil, muito difícil. Mas mesmo que qualquer coisa, porque nós já passamos por um dia. E como não, não, não. O que é que é um pedido? Bem, eu pensei que é um pedido de inglês Oh, você está feliz! Aquele pé O primeiro dia, eu fiz um pedido E aí Tchau, tchau.